Música Olá galera, tudo bem? Tudo bem? Tô eu aqui pra gravar mais um vídeo da Versus Opiniões Gente, desde já eu vou pedir desculpa Porque talvez as pessoas reparem Que eu tô com a mesma maquiagem e com a mesma blusa Em vários vídeos É que assim, quando você se predispõe a gravar vídeo Pra virar uma youtuber Que dá um trabalho muito grande Você precisa de tempo, e eu não tenho Então o Vida Versus Opiniões de hoje É o meu retorno ao trabalho Eu fiquei um período de férias, no Natal, como eu já falei no vídeo anterior E eu voltei a trabalhar no dia 5 de janeiro Era uma terça-feira Foi super corrido o serviço Tava todo bagunçado, tudo atrasado E aí a pessoa tinha médico No primeiro dia depois das férias A pessoa saiu 3h30 pra ir no médico Foi no médico tudo Eu fui no médico pra pegar O encaminhamento pra ir no dermatologista Porque eu tô com umas marcas aqui no rosto Que eu vou gravar um vídeo pra vocês Que é uma doença de pele que eu adquiri Porque eu fui Dos 14 aos 18 anos Eu fui rata de clube aqui em São Paulo Eu sou sócia do Corinthians até hoje Hoje eu já não vou mais Então era todo final de semana Muito sol, pouco produtor celular Nada de maquiagem E aí agora com 36 anos As manchas começaram a aparecer E elas estão me incomodando Mas bom Retorno ao trabalho O trabalho que eu tomo é o trabalho que eu Que eu queria estar Mas é o que paga as minhas contas Eu gosto do que eu faço Eu sou formada de administração de empresa Eu exerço uma boa parte do que eu aprendi no meu trabalho Mas meu trabalho se resume basicamente em cuidar De toda a parte administrativa da empresa onde eu trabalho Da indústria onde eu trabalho Eu cuido de contas a pagar e receber Eu tiro nota fiscal Algumas coisas burocráticas que não vem ao caso E hoje é dia... 13 Faz uma semana que eu voltei a trabalhar Mas eu já estou muito cansada Demora muito para chegar dezembro Eu quero muito minhas férias Bom galera, se vocês gostaram do vídeo Clique em curtir para mim Se você não gostou Clique em não curtir também Eu não me importo Assista o vídeo até o final Se inscreva no meu canal E no final do vídeo tem todas as minhas redes sociais Mais abaixo aqui na caixinha de informação Também eu vou deixar todas as minhas redes sociais Beijinho e até o próximo vídeo E até o próximo vídeo